Muito se fala numa comparação entre a geração atual de divisão de base do Flamengo com a geração de divisão de base do Flamengo de 20 anos atrás. Ou seja, aquela geração que ganhou a Copa São Paulo de Júnior em 90 e a que ganhou a Copa de Júnior em 2011. O Flamengo conseguiu atualmente revelar alguns bons jogadores. Eles ainda são muito jovens, a gente não pode cobrar demais porque eles ainda têm o que aprender, ainda têm que ganhar experiência dentro e fora do campo. Não é só dentro, mas fora do campo também. Mas eu acho que essa comparação é até pertinente. Aquela geração conseguiu ganhar, ao subir para o time de cima, conseguiu ganhar um campeonato estadual, uma Taça Rio e um campeonato brasileiro. Três competições diferentes, embora a Taça Rio faça parte do campeonato estadual. E, mal ou bem, alguns jogadores foram aproveitados na conquista da Copa do Brasil em 90, no mesmo ano que o Flamengo amatasse São Paulo de Júnior. Ou seja, não se pode dizer que essa geração não deu certo. Mesmo porque vários jogadores daquela geração de 90 acabaram sendo aproveitados depois em outros clubes. Eu citaria para vocês, por exemplo, o Marcelinho Carioca e o Paulo Nunes, que foram jogadores que tiveram muito sucesso em suas carreiras. A geração atual, como eu disse, ainda é muito jovem. Naquela época, a Copa São Paulo de Júnior era sub-20, agora é sub-18. Ou seja, os meninos ainda são, na prática, como a gente chamava antigamente, de juvenis. São os meninos que ainda não atingiram uma idade que seja, digamos assim, definitivamente madura para integrar o time principal. Eles estão sendo lançados com alguma pressa nos seus times principais, e no Flamengo não está sendo diferente. Mas acho que, dependendo do tratamento que esses meninos tiverem, eles vão poder, sim, serem aproveitados com sucesso no time de cima. Tudo depende também de toda uma conjuntura. Ou seja, se o Flamengo for bem na temporada, eles terão possibilidade, é óbvio, de ter mais sucesso. Se o Flamengo for mal, eles serão cobrados demais e poderão desaparecer. Mas o que eu quero dizer é que essa comparação entre as duas gerações é inteiramente pertinente. E os rubro-negros esperam que essa de atualmente também vingue.